oi gente, como é que você está? estou com o telefone com a minha irmã direta oi Manica oi Manica oi Manica é coxinha oi, o que você tem? é coxinha, o que você tem? sério? oh Maninha Jesus eu também não estou muito bem não, eu estou preocupada porque estou tendo febre uma tosse muito estranha, estou espirrando muito a gente está na live, em direta na live a gente está tentando conversar com os amigos tanto no Brasil como na Itália mas o que você tem? me conte ai ai ai, mas está tendo febre alguma coisa? oh Pira, por favor, controle a febre, por favor não Pira, estou controlando eu estou controlando, depois eu não posso? ah, não sei, porque eu estava a gente estava, estava me jurando agora que a gente entrou na live depois de qualquer coisa, estou com a máscara porque estou espirrando demais, uma tosse muito estranha e eu? oh Maninha, mas você está só com vontade de vomitar dor de cabeça, tem certeza? e não controlau a febre ainda? ah, então fica na cama, por favor, controla a febre e depois me faça saber ok ok, tranquilo, se fai depois Ok, você também se fude, um beijo Gente, era minha irmã É coxinha Porque a minha irmã está preocupada Eu também, porque agora Minha irmã está na cama, não está muito bem Agora ela está preocupada comigo Estou preocupada com ela Vocês me podem até perguntar por que eu estou usando Agora, a gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês Olha esse gesto inocente com tanto amor Dá as mãos Não Não se dê as mãos a ninguém E se você, dentro da sua casa, passou por algum risco Foi em algum lugar onde teve risco Eu, por exemplo, essa semana passada Eu fui três vezes ao hospital E por infelicidade, eu fui visitada por médicos Que nem tinha máscara e nem tinha luva Então isso me deixou muito, muito chocada Porque no momento que nós estamos Você ir num hospital Não, em dois hospitais diferentes E você vê o médico lhe visitar com as mãos Sem luvas, sem a mascarina Principalmente estava falando comigo assim pertinho Agora, por que eu estou usando a máscara? Porque há alguns dias que eu estou bem estranha Eu estou tendo tosse um pouco estranha Até tomei um pouco de xarope E espirro demais, espirro muito E algumas linhas de febre Então eu estou começando a prevenir-me Principalmente para o Alessandro Graças a Deus Que a gente descobriu que nossos filhos Os animalzinhos de estimação Não pegam esse vírus horrível Graças a Deus Infatti, os animais não são contagiosos mesmo Isso Apesar Desmetemos de abandonar canes e gatos, por favor Graças Isso, por favor, não abandonar os bichinhos Eles precisam tanto do amor de vocês Então eu já Então, mesmo vocês dentro de casa Nós temos nossos amigos Que tiveram que abandonar mulher e filho Mandado a casa aos pais Porque estava com a suspeita De ser positiva Então, se você se sente estranha Tosse estranha Um pouco de febre Ou dor de garganta Muito espirro Por favor, procure imediatamente Conversar com o médico Não vá no hospital Mas em emergência Porque é pior Se por acaso fizer algum tipo de problema de saúde Só vai piorar a saúde dos outros Então, vocês não vão Não vão para o hospital Fiquem em casa Telefone A quem de direito E é isso Esperar que alguém Que alguém venha visitar Gente, para muitos de vocês que não sabem A gente mora em Roma E Itália é o segundo país Mais infectado no mundo E está tendo muitas, muitas mortes Mas eu digo para vocês Não é só Itália Gente, por favor Se cuide O mundo inteiro O mundo inteiro Está sendo contaminado Eu agradeço a Deus Que no Brasil São pouquíssimos os casos de contágio Apesar que Se a gente pensar O Brasil é muito grande Mas, por favor Se cuidem Não Não dê as mãos a ninguém Não toque na mão de ninguém Não abrace Não beije E mesmo que você Teve risco Fora Se você foi Em algum lugar Que você possa ter suspeito Se alguém não está bem Na sua casa Se você começa a sentir Alguma coisa estranha Fique logo Longe Longe da pessoa Que lhe está perto Ou do contrário Como eu agora Eu estou usando a máscara Eu uso até mesmo Para sair Tanto eu Como o Ale O Ale Quando sai A gente também usa A máscara Que é muito Muito importante Então Se você tiver Qualquer suspeito De A coisa A coisa A coisa Antipática Se comparece Com a gripe Então Muita gente Não vão saber Que estão doentes Antes que O vírus Realmente Se manifeste Dentro de você Porque vai ser Porque vai ser Como a gripe A única diferença É que você vai sentir Como Eu estou explicando O que a gente escuta O que a gente escuta Dos médicos Que você sente Você vê Esse gesto Que eu estou fazendo Aqui Eu estou fazendo Porque eu estou Com Com a máscara Mas se acontecer De você Tiver um arcoce Ou espirrar Por favor Nunca faça isso Que eu acabei de fazer Você use Pegue um A toalha Um leicinho Tape a boca Para tossir Se você não tiver E você tiver Que espirrar Use Use essa parte Do seu braço Assim você está Protegindo A outra parte Do seu corpo E está protegendo A quem está pertinho De você Casa portuguesa Diz Boa tarde Oi minha amiga Meu amigo Boa tarde Como é Como é a situação Aí em Portugal Me conte Apesar que o canal Se chama Casa Portuguesa Não É de Portugal Me conte Como é a situação Aqui Como você sabe Aqui na Itália É crítico Realmente Está Está sendo difícil Mas a gente A gente vai A gente vai Passar A gente vai Passar Por isso A gente vai Superar Ah sim sim Se ne esce Sicuramente Nel senso Tutti i medici Del mundo In questo momento Stanno lavorando Proprio per Per questo motivo Insomma Estamos De quarantena In casa A gente também Pure noi A gente também Eu estou assim Eu estou assim Por quê E nisso Suar Estou suando Não quer digitar Não Tranquilo Aqui também Nós estamos Em quarentena Não podemos Sair de casa A não ser Que seja Concertificado E a gente Pode ir Só Na farmácia Ou No supermercado Não podemos Sair de casa Como toda parte Do mundo Mas como nós Europeos Praticamente Nós que vivemos Na Europa Somos aqueles Que estamos Um pouquinho mais É É Sato Sottovalutado Un po' Da tutti Quanto E Che Está Facendo Ecco E Quindi In questo momento L'Europa É Quella Più Più Pesantemente Infettada Ma Se Andate Sui Siti Dei Ministeri Quindi In questo caso Italiano E La Salute O Quello Ma Soprattutto Su Quello Italiano Ci Sono Le Curve Dell'infezione Che cos'è Indica Dal paziente zero Ad oggi La progressione Del numero Di infettati In Italia Se confrontate Questa curva Quella italiana Con le curve Tedesche Spagnole Francesi Inglesi Americane La seguono Para para Stanno soltanto Indietro Di 7-8 giorni Circa Quindi questo Che significa Che tutti quelli Che ci hanno preso In giro Fino a oggi Che siamo stati Esagerati Che Troppo Tutta questa Restrizione Era troppa Guardate che Anche gli altri Paesi Piano piano Stanno a fare La stessa Identica curva Di infetti Nel loro paese Quindi Tra un po' Già si è soffermata E buona parte Degli stati Ma non perché La gente Sta morendo Dentro casa Attenzione Si è fermato Tutto Fondamentalmente Per interrompere Quello che è L'infezione L'infezione Che sta mai con la nostra famiglia Ah vabbè Giustamente Perché ci sono alcune cose Che non si possono fermare Sono Quei beni di prima necessità Quali le farmacie I giornali Per il discorso Che l'informazione Che altro può Gli ospedali Proprio da di Farmacie Ospedali E chi altro Deve lavorare Per garantire Che tutto il resto Funzioni Cioè se noi A casa Abbiamo la linea internet È perché c'è qualcuno Che ancora sta lavorando Con le linee internet Se c'è un guasto Ci sono dei tecnici Che comunque Continuano a lavorare Altrimenti Se fermerebbe Il mondo Completamente Agora Eu non sei Na altra parte Do mondo Mas aqui na Italia Hoje As 20 As 20 Só un minutinho Que dico pra vocês O horario exato A gente vai estar Todo mundo Na frente da porta Com o telefono As 20 As 21 Me mandaram a mensagem E as 21 Todos nós Que tiver Hoje Hoje à noite Às 9 da noite O mundo inteiro Vai ver a gente Todo mundo Com as luzes apagadas E a gente vai estar Todo mundo Toda a Italia Fora da porta Com a luz do celular Acesa Ou uma 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 tocha O que você tiver Pra Solidar Solidar Ah Como se diz A parola Solidariedade 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 Oh Ok Não ve essa palavra Pra gente Pra gente Demostrar O nosso amor O nosso afeto A todas as pessoas Para demonstrar Que a Italia é viva No Ci siamo Non somos mortos No Para demonstrar A todas as pessoas Como os hospitais Como as farmacias Que estão trabalhando Pela nossa Garantia Pra garantir Que a gente tenha O supermercado Que garantir Que a gente tenha Comida Que tenha água Então a gente vai fazer Essa espécie De mensagem Com a luzinha Pra eles saberem Que a gente Siamo grato Per tudo Que eles estão fazendo Com nós Os hospitais As farmacias Na realta O mensagem Dizia Dizia Estamos todos Acesse In modo que Dal satello Se verá A Italia De notte Illuminada Para mostrar Que a Italia É viva E não somos mortos Que são Que a Italia É viva Não é morta Então praticamente Às nove horas da noite Todas as casas Todas as casas Que for solidar Essa palavra Hoje não quer sair Da minha boca Que quiser aderir A gente praticamente Vai desligar As luzes de casa E todo mundo Vai ficar fora da porta Ou nos terrassos Ou nos jardins Com a luz do celular Ou a luz Nela lampadinha E lá em cima No satélite Vai ver a Italia inteira Illuminada Com essas luzinhas Para mostrar Que nós estamos vivos A situação é dura É crítica Mas nós lutamos Dizem que horas São agora na Italia Agora são seis Espera Espera Que eu mostro para você Ah, justo São dezoito E dezoito Então Falta ainda Bastante tempo Nós vamos estar lá fora Também Com o nosso celular Mostrando Que nós somos Somos duros na queda Somos duros de bater E de verdade Eu quero dizer para vocês Que nós que temos um canal Não só nós que temos um canal Nós que estamos Um pouquinho informados Um pouquinho mais Do que o nosso Alguns avôs Ou algumas pessoas Que não são muito Tecnicoló... 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 Pessoas que não são... Não são... Não interagem com a internet Essas coisas Vamos passar mais informação As pessoas que têm pouca informação Principalmente nas formas De lidar com esse vírus Na forma De tentar estar longe desse vírus Como lavar sempre Lavar sempre as mãos Isso, mas... Se pudesse Porque dentro da casa Vostra Não tem o vírus Pelo menos quem já Há deputado Agora Minha mãe está dizendo Uma coisa que é verdade Mas olha uma coisa Que a gente estava vendo Outro dia O médico estava contando Que o supermercado Padaria A sogra Todas essas partes Deveria ser Obrigatório Que as pessoas Que trabalham Usassem a máscara Por quê? Ninguém sabe Quem está doente Ninguém sabe Então muita gente Quando você vai No... Por exemplo No supermercado E você quer comprar presunto Quer comprar queijo Você diz Me faz 100 gramas de queijo Me faz 100 gramas de presunto Aquela pessoa Está falando com você Então aquela pessoa Quando nós falamos Sai da nossa boca Gotinhas de saliva E se uma pessoa Está doente Aquela gotinha de saliva Vai lá Naquela coisa Naquele pão Então Conselhava É um conselho De vocês comprarem De preferência As coisas Já confeccionadas Tentem não comprar A não ser que seja Não é alarmismo É uma realidade Então quando vocês Comprar essas coisas Você tem que comprar Ou no local Onde as pessoas usam As máscaras Que deveria ser Praticamente Obrigatório Mais uma hora Que aqui As 20 Vou acender Uma vela pelo Por italiano Obrigado 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 O meu marido Que é italiano E eu também Que eu sou cidadina italiana É verdade A gente agradece De coração Vamos fazer essa corrente Mas nós estamos fazendo Aqui na Itália Mas eu gostaria Que o mundo inteiro Aderisse A essa Essa manifestação Porque é uma forma De fazer As pessoas Verem Que mesmo Onde as pessoas Estão mal Mas Pino que é vivo Tem esperança Então a esperança É a última que morre Vou falar Qualquer coisa Traduzir Agora Parliamos Um pouco Agora Conversamos Um pouco Tudo o que está acontecendo Hoje Em Itália Tudo o que está acontecendo Hoje Em Itália Não é Fruto De Itália Não é uma coisa Que nasceu Aqui na Itália Então Smetemos De raccontar Em giro Que L'infezione Europeia É partida Da Itália Então Vamos parar De contar Que o vírus Começou aqui na Itália Que somos nós Que o vírus Portando In giro Não é verdade Anche porque O vírus O vírus Que é infetado Da Itália Sembrerebbe Ser Arribado Da Itália Então vamos parar Ninguém queria mais Ninguém queria mais Frequentar O negócio chinês Não Ninguém queria mais Ir por restaurante Começou a fechar Tudo Todo mundo Começou a atacar O chinês Até mesmo Que não tenha nada A ver com isso E depois África 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 Que aqui na Itália O que mais existe na Itália É africano Foi o primeiro país A fechar as portas Para Itália Como Hanno Risolto O Loro Problema Na China Sô Venuti Aqui E Hanno Portado Apparecchiature Medicina Mascherina E Cinco Especialisti Que Estão Lavorando A Stretto Contato Com Nossos Médicos Agora As Pessoas Que a gente Mais Aterou Pedras Que E Os Chineses São Os Primeiros Que Nos Estão Ajudando Ontem Vieram Cinco Especialistas Cinco Médicos Especialistas Da China E Trouxe Máscara Aparelho Para Quem Está Na Terapia Intensiva Então Foi E está Sendo O Primeiro País No Mundo A Estender A Mão E A A Ajudar Não Na Teoria Na Prática A Itália Mettiamo Qualque Puntino Suley La Francia Que Faça Tira Su De Noi Pizzas Dove Que 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 Inglês Que Dice Que A Noi C Piacere Reposar E Que Estamos A Tuto Tem Tem Inglês Que Falou Hoje Que Esse Vírus É Mentira Esse Vírus Que Nasceu Na Itália Porque O Italiano É Preguiçoso Só Pensam Em Férias Então Esse Vírus Para Eles É Motivo De Férias Então Tem Muita Gente Que Está Falando Mal Da Itália Apesar Que A Itália Está Nessa Nessa Barco Nesse Barco Lotado De Gente Doente Hoje O que A gente Mais O que A gente Mais Escutou Hoje No Jornal É Que A Cada Dia Os Doentes Aumentam Tantíssimo Hoje A gente Escutou No Jornal Que Os Hospitais Não Sabem Mais Onde Colocar Os Mortos Então Cada Dia De Anche Perché Già Gli Ospedali Hanno Problemi Di Gestione Di Loro Perché Togliamo Il Coronavirus Ci Sono I Malati Terminali Quelli Che C'hanno Il Cancro Incidenti Stradali Emorragie Celebrali Come È Successo A Te Insomma Già C'è Un Carico Di Gente Che Sta Male Per Conto Suo E Che Purtroppo Ci Muore Nell'ospedale Ci Aggiungi Quelli Del Coronavirus Hospitais Que São Lotados Eu Por Exemplo Meu Maior Medo Nesse Momento Não É Só De Pegar O Coronavírus Pra Quem Não Me Conhece Ou Pra Que Me Conhece Eu Tive Hemorragia Cerebral Eu Já Fui Operada Primeira Segunda Vez E Tive Que Ser Operada Pela Terceira Vez Então Graças A Deus Hoje Agora Eu No Cérebro De Um Momento A Outro Eu Posso Precisar De Ir Para O Hospital E Qual O Problema Que Os Hospitais São Tudo Lotados Todas As Nossas Visitas Médicas Foram Ladeadas É Claro Se Você Não Está Entre A Vida E A Morte É Claro Que Você Vai Você Não Vai E Querer Ir Para Hospital Então O Coronavírus É Claro Que É Para Muita Gente É Uma Gripe Porque Tem Muita Gente Que Pega Nem Sabe Que Pegou E Fica Bo Nós Temos Um Monte De Amigos Que Estão Dentro De Casa Estão Em Quarentena Ou Em Isolamento Porque Um Pô De Febre Um Pô De Raffreddura Um Pô De Doce Nel Dubbio De Fanno Estar Dentro Casa Da Sola Eu Tenho Amiga Que Chorava No telefone Preocupada Que Amiga Que Estava Sozinha Com Filho In Casa Enquanto Marito Estava Do Lá D'Italia Nella Zona Extra Vermelha Porque Tem Tantas Zonas De Italia Que Estão Mais Contaminadas Como Lombardia Trentino O Norte Italia É La Parte Più Malata Purtroppo Per Loro Então Eles Estão Realmente Estão Pior Do Que A Gente Estamos Mais Ou Menos Da Quinze Dias É Pejorado Pronto É Que Foi Durado Na Inigene Quinze Dias Atrás Quinze Vinte Dias Atrás A gente Não Estava Assim Era Muito Mais Tranquilo Aqui De Quinze Dias Agora A Situação Precipitou Fora Tudo Fechado A Única Coisa Que Tem Aberta Nessa Hora Não Tem Mais Nada Aberta Porque O Supermercado Abre Das Nove Da Manhã Às Seis Às Da Tarde E Ainda Bem Que Funciona As Farmácias É A Mesma Coisa Então Antes Era Tudo Aberta Agora São Todos Fechados Então A Gente Tem Que Ter Consciência De Realmente Que Realmente É Uma Pandemia Todo Mundo Tá Falando É Verdade Deixa Eu Contar Uma Coisa Para Vocês Aqui Em Casa Tem Um Jogo Que Meu Marido Ele Queria Muito Esse Jogo Só Que Nós Estávamos Nos Estados Unidos E A Gente Viu Esse Jogo E Ele Queria Tanto Esse Jogo E Eu Comprei Custava Aqui Custava Um monte De Dinheiro Mas Lá Custava Menos E Algumas Vezes Ele Junto Com Amigo Jogava Esse Jogo E Se Chama O Jogo Se Chama Pedemia É Um Jogo Que Eu Sempre O Diei Porque Quando Ele Jogava E Quando Ele Joga Ele Diz Assim Amor Mas Se Pensa Se Um Dia Acontece Realmente Isso Gente Parece Mentira Mas A Gente Estava Realmente Essa Semana Falando Disso Ale Quando A Gosto Comprou Esse Jogo O Se Se Diz Vede Pandemia Apunto Que Vull Dire Malatia Mundial Significa Doenças Mundial Então quando ele quis esse jogo, nossa, desculpa se eu estou rindo, mas foi impressionante lembrar desse jogo. Ela lê diz, eu sou imunodeprimida, imunosupressa. Fui avisada pelo hospital onde ando a fazer o tratamento do sangue para cumprir com rigor. Ah, então, não é uma doença imunodepressa, porque você tem alguma doença do sangue, então você tem que fazer a depuração do sangue. Ah ok, amiga, não sabia minha amiga, de coração que Deus lhe abençoe e que nada lhe aconteça e que você, por favor, se cuide, a gente vai ficar aqui na torcida por você. Nós temos bastante problema também de saúde, por isso que a gente tem que se cuidar mais ainda. O Ale, que é asmático, é, como se chama, tem asma bronquial. Então o Ale tem esse problema sério de saúde. Esse é outro problema também, bem grave mesmo, que é melhor que eu não conte. Assim, mas vamos ficar na torcida que nada nos aconteça e que encontre aqui na Itália, como em tanta parte do mundo, encontrar um remédio. Que é praticamente um remédio que você usa para os ossos, para as, como se diz? Para as, anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias. Então, estão testando esse remédio e espero, meu Deus, que não só esse, como tantos outros remédios que estão provando que dê certo. Porque, enquanto não aparecer uma cura, uma vacina para esse mal, o mundo inteiro tem tantas perdas, minha amiga, tem tanta gente que... Nossa, eu me sinto tão pequenininha a falar nisso, me sinto menos que uma formiga, porque, apesar que nós estamos no fogulaio, como se diz aqui na Itália, na segunda parte mais infectada do mundo, mas eu não me sinto pronta, não me sinto preparada para falar disso. Porque, dentro de mim, me cresce sempre uma certa angostia, um certo medo. Eu sou muito católica, mas acho que não tem nada a ver o medo com a religião. Eu não tenho medo por mim. Eu tenho medo pelos tios do Ala, que são como se fossem os pais, que são de idade. Eu tenho medo pelo Ala, pelo avião de saúde que ele tem. Eu tenho medo pela minha mãe, que é muito velhinha, é muito de idade. Então, eu não penso em mim. Eu penso nas pessoas que me estão em volta, que são, de uma certa forma, são um pouco mais fracas que eu. Então, por essas pessoas, eu peço sempre a Deus que não aconteça nada, mas que eles também ajudem quem está ajudando a não pegar esse vírus. Porque a limpeza, a desinfetação das mãos, não abraçar, não beijar, não fazer essas coisas. É a primeira coisa que eu faço. A escrita, estamos a carizar e a torcer um selo outro, Deus é leio. Ele disse que estamos a pregar e a fazer o tipo, um para o outro. Ah, sim, sim, sim. E que Deus é Deus e que Deus nos fará, praticamente, que Deus é o melhor. E graças a todos os médicos e os enfermeros que estão se amassando tanto e rischando eles em primeira pessoa para todos nós. Gente, aqui, eu estou falando da Itália, porque é aqui que a gente vive, aqui que a gente vive em Roma, meu marido é italiano, então a gente não pode falar de outro país. A gente vai daqui da Itália. E aí, a gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai. Mas como se dizem diretores? Diretores sanitários, sim. Os diretores dos hospitais, desculpe gente, quando me falta a palavra é duro. Toda a sanitaria italiana. Todas as partes de hospital em geral. Você sabia que antes, mais ou menos na hora do almoço, foi horrível saber que 50%, preste bem atenção a isso, 50% dos médicos enfermeiros italianos estão doentes. 50% estão doentes porque estão ajudando quem está doente. Então gente, é uma coisa grave. Todo mundo fica doente. Todo mundo fica doente. Se não se prevenir, o mundo inteiro vai ficar doente. Então não é falar, ah Itália. Não, não, é o mundo inteiro. Vai não se cuidar. Só Jesus tem piedade de nós, de verdade. Porque as coisas, a cada dia, a cada momento, a gente ligar a televisão agora. Hoje, só hoje, era a mais. Só nesse, só no dia de hoje, era dois mil, meio dia quando eu escutei o jornal. Era dois mil e quinhentos doentes a mais. Então, todas as pessoas que estão em casa em quarentena, foi a coisa melhor para fazer. Porque muitas dessas pessoas que estão em quarentena, são aquelas pessoas que estão já mal. Mas eles estão em casa, não estão contaminando os outros, é melhor. Então, por isso que estamos em quarentena. Por isso que se chama quarentena. Agora, o vírus, essa coisa se chama em quarentena. Mas você descobre o vírus depois de 15 dias. Então, ontem perguntavam aos médicos, mas por que se chama quarentena? É um modo de dizer, também porque o termo nasce em tempos antigos, onde esperavam 40 dias para ver se ficaria vivo ou morava. Fondamentalmente era o vírus. Se ficaria vivo, tipo a peste, todos ficavam em quarentena em quarentena, depois de 40 dias, quem usava de lá era guarido. É por isso que permaneceram. Eu avisei meus parentes, meus amigos, que continuam a mandar mensagens, continuam a saber, de procurar saber como nós estamos. Eu e o Alá dizia a todo mundo, mas ninguém, ninguém vem aqui e me vê. Estou bem, gente, graças a Deus. Estou aqui, estamos bem. Graças a Deus estamos bem. Estou um pouquinho preocupada, para dizer a verdade. Um pouquinho de tosse, um pouquinho de febre, mas seguramente é uma grippinha, boblinha. Sim, porque o problema fundamental é que esta coisa, é venido em um período em que os rafreddores, os tosse... Somosais de l'universo. Sempre. Te la prendi. Abbamos feito i vaccins para a influenza. Porque? Porque no período de setembro, outubro, novembro, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, pelo menos, este é o período, tra os rafreddores e os tosse, uuuh, carina, voi? Uhum. Quindi se se mischia. É, a gente, o ano passado, a gente já fez a vacina contra a gripe, mas a gente continua grippando do mesmo jeito este ano. Que estado? Dois meses fa? Nel arco... Sì, mas foi um paio de meses fa. Nel solo mese, duas vezes praticamente, sono stato com 38 e mezzo, 39 de febre, e... Sì, o mês passado Alice teve muito, muito mal. Pensa sempre a ver isso. Me ajudam subito ancora da qualquer parte. Ahhhh! E... Nossa, foi um período terrível para a gente, porque não tinha ainda esse vírus. Por aí, tinha só na China, que ninguém nem sonhava. Anche se, c'è chi dice que já da setembro aveva cominciado a girar o vírus na China. Vende? Sì, o que acontece é que em muitos países falam, todo mundo fala da China, mas nós não podemos saber. mas muita, muita gente fala que já em setembro esse vírus já existia na China. E ninguém, ninguém... esconderam o máximo possível para ninguém ficar sabendo. Então, tendo escondido tanto, muita gente viajou para o mundo inteiro. Então, viajando, é claro, que começa a levar para toda parte do mundo o vírus. mas ninguém sabe realmente se foi assim, se é assim. A gente tá falando. Gente, eu fiz essa live. A gente decidiu fazer essa live. Por quê? Vivendo em Roma, Itália, onde todo mundo acha que cada italiano está no ponto de morte, que graças a Deus não é verdade. a situação não é assim. A situação é crítica. Repito para vocês. A situação é crítica. É verdade que a Itália é o segundo posto no mundo, mas se todos nós não nos cuidamos, a Itália não vai ser o único, como não está sendo o único. Todo mundo, muitos países que estão zombando aqui, zombaram da Itália. hoje são todos fechados, como estamos nós. Hoje são todos em quarentena, como estamos nós. Então, para que isso? Para que zombar dos outros? Não vale a pena. Meus amigos brasileiros, por favor, eu fico muito feliz que aí no Brasil, sexta-feira, porque ontem não, ontem que eu não estava muito bem, eu não fui olhar, mas sexta-feira eu vendo o jornal e todas as minhas amigas me falam que em todo o Brasil eram 600, eu não entendi se eram 600 ou 600 mil, mas eu acho que eram 600, 600 dos contagiados no Brasil. Todas as minhas amigas, muito tranquilas. Então, eu tive que explicar a muitas amigas minhas, por favor, se previnham. Todas as minhas amigas que trabalham, principalmente com dinheiro, por favor, desinfetem bem as mãos, nunca coloquem as mãos na boca, nos olhos ou no nariz e todas elas agradeceram porque não sabia. Então, muitos países, inclusive o meu, o meu Brasil, não está dando bastante informação para as pessoas. Então, gente, por favor, se cuidem, se cuidem e peçam informação, vejam, procurem mais informação porque é um vírus de verdade mortal, é um vírus mortal. Não é um vírus... Tem cura? Tem cura? Tem. Muita gente fica boa. Muita gente adoece, fica boa, e nem sabia de estar doente assim, porque a gente está escutando. mas tem muita gente que adoece, e morre, e não sobrevive. Sim. Pode ser uma influência que com o ataque viril te passa, como pode ser uma influência que te porta ao hospital, a estar atacando o respirador. Há 15 dias atrás, só as pessoas de idade morriam. Hoje estão morrendo garotos, jovens, crianças. Então, não é só nas pessoas adultas, não é só nas pessoas idosas. Os jovens também estão morrendo. Salve, Mario. Aqui está escrito Salvia. Salvia. Tchau, Mareto. Tchau! Tchau, tesoura. Como estás? Me receiver só. Tenho consento. Temos importado a ti? Saras o você está bem. Um pouco de para a saúde. Não tenho razão. A de ti levo de qua anche tu cara mentre invece aspetta che casa casa portuguesa oh minha amiga fiquei chocada com uma manifestação de apoio a bolsonaro com migliaia de pessoas esta tarde tudo tudo em cima um dos outros perché ancora la stanno sottovalutando minha amiga é o que eu acabei de dizer eu não entendo porque o brasil porque eu digo gente é o mundo inteiro caspita não é só italia o mundo inteiro então o brasil o meu brasil a deixe nas coisas muito tranquilamente estão pensando só carnaval gente pelo amor de deus deixe para o bolsonaro deixe para lá os centros comercial deixe pelas discotecas deixe para os restaurantes a coisa é seria a coisa é grave não é uma brincadeira Então amiga, eu não vi essa coisa do Bolsonaro, porque pra dizer a verdade pra você, não gosto muito do Bolsonaro Não tenho nada contra ele, não votei nele, mas não tenho nada a ver com ele Mas eu não sabia dessa manifestação com o Bolsonaro Que é igual agora, Stefania Tchau tesouro, então não te digo subito Quando eu me vejo com a mascarina, estou tranquilo, é só porque eu tenho uma tosse um pouco estranha Estou fazendo um estudo bastante, e quando estou tão perto, preferiria protegermi um pouco Specificamos uma coisa, ela tem um problema, entre tantos Quem sofre de vampira? Sim Ok? Então, que acontece? Você vê assim? 5 minutos depois, toda a sua faca Que faz ela, justamente? Se leva tudo e permane a meia de mania Ora, que acontece quando tudo é tudo sudado e com esta temperatura se leva tudo? E rafredda e rischia de prenderse um rafreddor Então, provavelmente, o que tem a lei é um rafreddor dado a distância Cobre, 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 cobre De noite, né? É, solta a coperta, fora da coperta Solta a coperta, fora da coperta Praticamente estou passando na vidacha com esse calorão Então, é verdade Então, de verdade, eu estou sempre com o frio que faz lá fora Eu sairia lá fora quase nua às vezes porque sinto um calor horrível Então, é normal que eu fico gripada com muita frequência Mas a minha maior preocupação é que Teram frequentado dois hospitais essa semana E fui visitada sem máscara e sem guante De verdade, me preocupei um pouco E principalmente que no dia depois eu não me sentia muito bem Já não estava bem Então, me preocupei mais ainda Mas estamos tranquila Vamos tentar ficar tranquila Ah, é, estava falando português Eu estou misturando português com itália Mas, gente, olha Agora eu estou sabendo da minha amiga de Portugal Que o Brasil está muito tranquilo No sentido, o Brasil não está dando as informações justas ao povo Não está fazendo o povo se prevenir como se deve Isso me faz realmente triste Porque, apesar que muitas amigas brasileiras me agradecem todos os tantos dias Porque, através do WhatsApp, me perguntam como está a situação aqui na Itália E eu conto para elas, falo para elas como é que a gente tem que fazer E todo mundo diz Oi, obrigada A gente não sabia disso Mas que tipo de informação vocês têm ou vocês não têm informação Então, de verdade, eu estou preocupada com isso Eu vou me informar um pouquinho Eu falo com meus irmãos E todos meus irmãos dizem a mesma coisa Que é tudo tranquilo, tudo tranquilo Eu espero em Deus que continue sendo tudo tranquilo Então, o discorso é esse Há tem que pensar em um barulho e se estrague É o aqui que faz coisa? O subir Os irmãos dizem está na verdade. Ok, tem uma infecção, porque não quase estamos. Precisa se preocupar. Quando somos bonitos. Precisa ser agitados e agitados. Não, porque não importa nada. Antes, para conseguir conversar um pouco com vocês, porque a gente quis conversar um pouco com vocês, eu tive que tomar um xarope. Mas o que os médicos dizem, se vocês têm tosse, febre, dor no peito, essas coisas, não tome nada. Imediatamente procure um médico. Eu tomei o xarope, porque senão eu não iria conseguir falar com vocês, porque a minha tosse às vezes fica irritante. Mas, o que eu quero dizer é isso, se você estiver com algum sintoma, que você sabe que é uma gripe diferente da normal, por favor, imediatamente procure o seu médico. Não vá ao hospital. Telefone para o médico e pensa na orientação que você tem que fazer. Fica em casa, ok? Desculpa, mas estava explicando alguma coisa. Sim, precisamos ser preocupados por tudo o que está acontecendo, mas não precisamos fazer isso. Porque não pode fazer nada. Para ir ao supermercado e sair com sete carreira, não serve. Porque, enfim, a coisa para comer não terminará. Pode confirmar que eu trabalho no supermercado. Comunque, os refornimentos são garantidos. Ah, Mário, mas você ainda está trabalhando no supermercado ou sem casa? Não, não, ainda está trabalhando. Vede, o nosso amigo Mário, que está aqui na live, ele trabalha no supermercado. Então, todos os dias os supermercados são abertos e todos os dias tem refornimento no supermercado. Então, não precisa que ninguém faça fila de noite, vai comprar as coisas. É que não vai faltar. Não serve. O governo promete. Não vai faltar nada. Não vai faltar mercadoria. Então, parem de fazer filas e filas e filas. Tudo bem, a gente tem que fazer a fila, porque a gente entra... Tem muitos supermercados aqui que podem entrar só dois ou máximo quatro por vez. Porque tem um... Um passagem. Um passagem que você pode... Você fica aqui, aquela pessoa lá longe e tem dentro do supermercado, tem as pessoas que controlam para que você não fique perto um do outro. Mas todos os dias, de segunda a segunda, os supermercados são abertos. Até os domingos são abertos. Então, fiquem tranquilos. Que se dici lì? Allora, Mario comincia con il pensatore. O meu ano estava assim. E disse... Oh, Mario, portati il conto e non puoi, non puoi vencer a casa. Pensi, ma pensi sempre male, ricordati. Preso in un buio, in un buio vicolo, con una voce dell'orecchio carne fresca. Sì, i supermercati sono aperti e io lavoro anche troppo, mai troppo, mai troppo. Oh, Mario tesoro. Devi recuperare tutti gli anni che non hai fatto niente, ricordatelo. Agora, gente, dou uma palavra a minha amiga caríssima do coração, Stefania, que está em Trentino, no? Veneza. 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 Perto da Veneza. Outra zona, já que está sendo... como se diz? Bastante... É, nel fulcro d'Azi da Sione. É, praticamente... Eu fico com pena, no sentido... no sentido bo. Eu fico triste pela minha amiga Stefania, que ela está em Veneza e o marido está em Lombardia. Estão bastante longe um do outro. Esperamos que essas coisas ruins passem rapidinho, assim que vocês possam voltar a estar juntos de novo. Mas mesmo estando longe um do outro, o importante é ter fé. Ter fé, ter fé, ter fé, que amanhã tudo vai passar. Se Deus quiser. Sì, é o que dissevamo prima. Non farsi prender dal panico, essere preocupati. Se avete dei sintomi, telefonate al medico curante, sentite quello che vi dice. Tachipirina. Casa. E un aspetta. Se la situazione peggiora, uno verà ricoverato. Ma deve peggiorar tanto, perché in questo momento non stanno ricoverati tutti quanti. Sì, loro tendono... A polícia tá ajudando molto a trazer remédio a casa. Se as pessoas precisam di ajuda. Muita gente tá ajudando. Então, a Itália é muito solidaria. Solidaria é assim. Ajuda muito uns aos outros. Se você precisa di ajuda, ajuda. Io, ontem e oggi sono... Eu fiquei muito, muito preocupada. Eu era fora. Comecei a ter um pequeno jardinzinho. Eu era fora. E vi a ambulanza chegar aqui perto de casa. Nossa! Aqui ele me deu um aperto no coração. Assim que a ambulanza foi embora, chegou aqui do outro lado da nossa rua. Então, a gente não sabe por que motivo, mas, nossa, dá um aperto muito grande no coração você saber quem volta pertinho aqui da sua casa. Tem pessoas que tão doentes. Pessoas que... Se como tem muita gente de idade aqui perto da gente, então a gente fica preocupada aqui de frente a gente mesmo. Eu vi a ambulância buscar um. E... Eu não via mais ele voltar. Fiquei sabendo que não voltou porque não sobreviveu. Então, nossa, vocês sentiam a ambulância assim pertinho de você e... E você começa, sem querer, dentro de você, começa a entrar em pânico. E você diz... Mas não é com você. Não. É triste porque está acontecendo em volta com você. Certo. Certo. É toda a situação. Mas todos nós somos convocados. Sim. Porque t'hanno libertado e t'hanno sconvolto a vida. Certo. Tu eri habituado na mattina, svegliato na hora, andando ao trabalho. Magari prima andavi ao bar a fazer colagem. Poi vedevi ali, i colleghi do trabalho. Ou se eri na mamã, a mattina accompagnati teu filho da escola, pôs fazer a despesa. Da, ormai, 15 dias, é saltado tudo como é tudo. Então, te trovi, magari, a ver se a que fare com uma situação que te senti stretta, justamente. Porque não somos habituados agli arrestos domiciliários, porque mais ou menos estamos lá. E não somos habituados a sair quando se tira... só para fazer um passeio. Estás mesmo assim e garei E você é um pouco. Uma distração... Eu sei tira toda a semana. Estás estressado. No final da semana. E eu vou fazer passeio. Voi prenaermar. ém. Agora, agora, se cê é a voglia, não puoi fazer. E como é allo popular, se te digo que este dito que esse olhar não te puoi tocar, mamã, que voglia de tocarli que eu tenho? Olha, é muito impossível. Eu fiquei preocupada, meus irmãozinhos, por exemplo, eu tenho meu irmão na semana passada, antes de fechar tudo, ele já me dizia, ô maninha, que pena que eu não tô aí, que a gente não tá perto. Que a gente não tá perto, assim eu poderia levar alguma coisa pra vocês, talvez eu puder ajudar. E eu falei, não irmãozinho, fique tranquilo que o supermercado de verdade são aberto. Então pra muita gente aí no Brasil que pensa que nós estamos isolados no mundo, estamos isolados na terra sem nada, não. Fiquem tranquilos porque as coisas que, as coisas de urgência, não, não de urgência, as coisas do cotidiano, temos todos os santos dias. A única coisa que a gente não pode sair de casa, sim. Ontem o Alê teve que fazer umas compras, então ele faz um certificado que tá saindo de casa, porque tá indo fazer as compras. Então ele pode fazer as compras, ou a gente, pra ir no hospital, se hoje é uma coisa de urgência, pra ir no hospital, ou pra visitar um parente que está, quer dizer, Deus é livre. O parente dele está mal, a gente não pode visitar. Então a gente tem que, pra tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer esse certificado. A gente tá saindo de casa por isso. E quando eu escrevo, eu me devo forcar. Madonna, però, e metti il font delle parole più grande e già non ci vedi. E che ne so, ma non so come se fa, se sapessi come fare, l'avrei fatto. Dimmi, tempo reale, come faccio a mettere il font più grosso sulla chat? Oi, Manio. Tudo bem? A gente se fala depois, ok? Não sei como fazer, Mario. Meu irmão que acabou de me ligar, antes me ligou minha irmã, aí depois me ligou meu irmão. É claro, todo mundo fica preocupado, porque não consegue. É certo, certo, mas é normal. Não consegue falar. Tu recorda a ti como eri preocupada sete anos fa, otto anos fa, quando na América da Tuzorella já era stata forte e nevigata, a gente chegou na internet e estávamos blocados dentro de casa. Antes de começar a live, minha irmã me ligou e eu fiquei muito preocupada, porque minha irmã está de cama, não está bem, está com febre, está com vontade de náusea, está com muita dor de cabeça. Então, ela está preocupada comigo, eu estou preocupada com ela, porque é uma situação horrível, principalmente, que a gente está do outro lado do mundo. Eu estou aqui, ela está nos Estados Unidos. Se a gente estivesse na mesma cidade, mesmo que a gente não se podia ver, no caso, se a gente estivesse doente, nós não estaríamos pertinho. Mas com a família no Brasil, é sempre não. É sempre o meu frateiro que me está ligando com a... mas se eu atendo o meu irmão, tem que ir. Então, a preocupação é maior, porque uma parte da família fica muito, muito preocupada no Brasil, a outra parte nos Estados Unidos, a gente aqui na Itália, quer dizer, em três partes do mundo totalmente diferente, com esse vírus horrível, que a gente não... Ninguém está preparado uma coisa dessas, ninguém. Então, fica muito, muito complicado. Agora, por exemplo, estou aqui esperando a minha irmã que me responde como é que está a febre, se ela está com febre, já que ela não conseguia nem falar, porque estava com um problema de garganta. Então, se você ataca garganta, febre, dor de cabeça, então, claro que você já fica preocupada. E agora nós duas estamos com o mesmo problema. Eu e minha irmã temos uma diferença de idade, além da diferença de idade... Acabei esquecendo o que eu ia dizer. Tchau, Mário... Tchau, Mário, não, deve ir. Tchau, Mário, graças a Deus, um abraço, um abraço grande a mamãe, papai, teus frateleino e todos todos. Eu recomido, tesoro, estarei atento, ok? Sabe, me recomendo, a mamãe. Você que trabalha no supermercado, pensa a você ainda mais atento que os outros. Um abraço e as guantes. Um abraço grande a Mário, presta, tesoro. é muito belo, falando de minha sorelha é estranho, porque de solito, minha sorelha está mal, aqui eu estou mal, é embaraçante, é muito estranho o relacionamento de minha sorelha nesse sentido, geralmente quando eu estou mal, eu quase não quero contar para ela, porque se eu conto para ela, ela também está mal, mas se ela está mal, ela conta para mim, eu também estou mal então, é uma coisa um pouquinho estranha, então gente, a minha live, apesar que não veio quase ninguém, mas não importa, veio Mário, veio Stefania, veio a cozinha portuguesa, que é uma caríssima pessoa então gente, vocês que passaram aqui, ou vocês que não passaram por aqui, por favor, se cuidem, eu estou falando nos meus vídeos, quando eu faço um vídeo, as coisas básicas, que é a limpeza, lavar sempre muito, muito bem as mãos se vocês espirrarem, façam assim no braço, não usa as mãos, e se por acaso vocês usarem as mãos para espirrar, imediatamente lavar com muito sabão, com muita escuma não leve as mãos, nem na boca, nem no nariz, nem nos olhos, que são as três partes que podem se infetar com muita, muita, muita facilidade então, por favor, se ajudem façam do melhor, façam o que vocês puderem de melhor para vocês mesmos, para as famílias de vocês, para os amigos, para que nenhum de vocês fique doente Lena, eu não sei se você vai ver essa live depois, mas deixa eu contar para você, Lena, por favor, pare de receber tanta gente em casa, por favor, pare, porque todo mundo, eu tenho uma amiga, Lena, que todo momento chega a gente na casa dela por um motivo, pelo outro, beijo e abraço e eu já falei para você, Ale, diz alguma coisa, Lena Lena, a casa da Zola, não faça entrar a gente, deixa ela estar é, tem muita gente filha dele, vai o conselho, não faça entrar tem muita gente que está vindo visitar a nossa amiga e, por favor, Lena, não é humildade, mas pare de receber essas pessoas em casa, pare, de verdade pense em você, se Deus é Deus, você estiver doente, ninguém vem lhe visitar depois de você estiver doente, ok? então, gente, é isso, espero que vocês se cuidem, que vocês façam o melhor com vocês e para a família de vocês, para que esse vírus esteja bem longe de vocês, meu amor me recomendo, state atenti state a casa, eu falo pelo menos por quanto riguarda os italianos e o resto de Europa quando deciderão também eles vão, estam a casa não, não vejo porque temos que ir ao longo dos parques esse pôr de ca... esse povera, esse pôr de ca... esses povera ca... esses povera ca... estão escinados a força Vamos a pisar? Não! Basta! Lasciam-lhe em paz, esti cari. Sim, estamos a casa, gente, estamos a casa, niente parco, niente piaz, solo, niente. C'è la televisão, c'è Netflix, c'è o meu computador, i tablet, i celular, i giochi da tavola, videogiochi e ghiacchiera, chamada façante de quei coisas. Ci lamentamos todos os santíssimos com os outros. É ncio-me tempo que façto... É vero, adesso c'ho mai tempo que façto... Vorrei tanto leggere quel libro, ma non ho tempo, tiè, mor tempo ce l'hai, quindi fai cosa a casa. È vero. Allora, gente, sono le... sono le sette, sono le sette e dieci. È un'ora e dieci minuti di live, quindi... Allora, fra un'ora preciso... Tra due ore... No, perdonatemi... Daqui a due ore... No, daqui a un'ora e quarenta minuti... Sì, vabbè, alle 21. Às 21h, todos os italianos que aderisem a chamada de solida... 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 Ma non mi vende. Solida... 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 De... Solida... Solida... Rieta... Eh, ma in português é diverso. Solida... Solida... Tu dilo l'italiano. Tanto genere... Ok. Eh, todo mundo que aderisce a... A campanha... De... Que noi siamo forti... Que noi venceremo... Noi estaremos todos fora... Às nove da noite... Às 21h... Estaremos todos fora... Com toda a luz apagada... E com a luz só do celular... Ou d'una lampadina... Ou d'una lampadina... Quella que é, insomma... Pra... Pra... Verso o cielo... Eh... Iluminando no céu... Porque vai estar un... Un segno... Enseñare... Me far vedere... Protegemos a todos... E vamos se cuidar... Vamos ajudar... Quem nos ajuda... Ok? Sim... Un abraço da lontana a tutti... Um abraço virtual... Bem apertadinho... Um... Hi-fi... Um apertinho de mão... Um beijo muito grande pra vocês... Obrigada a todos... E até a próxima... Tchau, ragazzi... Tchau...